Estamos agora no Afeteatro Municipal de Rolim de Moura, nos deparamos com um abandono em volta dele, onde tem muito lixo, muita coisa abandonada, sacolas práticas, resto de marmitex, e a gente está aqui agora, e quando a gente estava andando aqui em volta, nos deparamos com esta situação. O nosso repórter, o nosso cenegrafista vai mostrar agora uma situação, inclusive foi debate durante esse mês agora e mês passado na Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, na Secretaria dos Meio Ambientes, sobre fossas abertas no nosso município. Olha a situação, vou mostrar agora para vocês o repórter, esta fossa aqui aberta, olha, olha a situação, olha o tanto de mosquito, olha o monte de mosquito que está aqui, transmissor da dengue, chikungunya, então zika vírus, complicada a situação. Nós encostando no nosso veículo, viemos aqui mostrar outra reportagem, de um atendimento que está acontecendo no Afeteatro, mas aí nos deparamos com isso aqui. Descemos do nosso carro e já demos de cara com essa situação. Não adianta pedir para a população rolimorense para fazer o seu trabalho com as fossas, se o dever da nossa casa, que é órgão público, o prédio do município, se encontra nessa situação. Então a gente vai procurar, quem sabe o secretário Vanderlei não está sabendo, não está ciente dessa situação e a nossa equipe de reportagem, a gente trabalha pela população, trabalha pelo povo, leva a informação para a população rolimorense, vamos até eles informar essa situação aqui. Sinto a falar, o nosso teatro está abandonado, aqui nós nos suportamos dentro dele, o mau cheiro dos banheiros e a fossa aberta prejudicando toda a população de Rolim de Moura. Olha, eu fico muito triste de ver uma situação dessa no centro da nossa cidade, porque é a seguinte maneira, eu estou falando com conhecimento e capacidade, porque só certificado do Ministério da Saúde a combate das redemias do estado de Rondônia, eu tenho 10 certificados. Então fico triste, porque quanto mais o Codorna fala, mais parece que não tem homem que está lá na Secretaria de Obras para tomar as providências. E vejo todo dia encontro, é abandono de todos os setores. Viemos até a Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, procurar a Secretária de Educação e Cultura do município. Ela nos informou através de telefonema, que está em reunião e não pode falar com a nossa equipe nesse exato momento. Mas falou que vai tomar ciência sobre o assunto, e vai tentar resolver essa situação da fossa que está a céu aberto ali no Teatro Municipal.